Mais um vídeozão, meu parceiro, deixa o like aí nesse vídeo Cara, hoje eu tô com o Cretinho do Geladinho do Quero Quero Vem cá, Cretinho, vem cá, Cretinho Fala com o pessoal aí, Cretinho Só meu rapaziada, beleza? O que que eu falo? É o Cretinho do Geladinho Aia! Aia, o Gaby Ó, mano, tá ligado aqui, rapaziada? Hoje o Cretinho veio aqui E, mano, o Cretinho hoje não vai vender geladinho Cara, eu tô no Free Fire aqui só pra explicar uma coisa Pra quem viu o título também não entendeu nada Mano, é o seguinte, cara Geralmente costumo fazer vídeo de Free Fire, tá ligado? Porém, tropa, hoje vai ser diferente Hoje, velho, a gente não vai jogar Free Fire, não Hoje a gente vai jogar Eu não, na verdade, meu irmãozinho vai jogar pela primeira vez GTA RP, mano Mano, esse moleque, rapaziada Todo dia, galerinha, todo dia ele fica falando Deixa eu jogar GTA RP, deixa eu jogar GTA RP E eu nunca deixei ele jogar Então hoje vai ser o primeiro dia dele jogando GTA RP Mano, conta pra rapaziada aí O que que você tá achando, velho? Qual que são as suas expectativas? Seu sonho? Por que que é seu sonho jogar GTA RP, velho? Mano, então seu sonho era jogar GTA RP, velho Então hoje a gente vai realizar esse seu sonho de jogar GTA RP, beleza, mano? Hoje a gente vai jogar GTA RP A gente vai entrar na cidade A gente vai criar um personagem A gente vai zoar A gente vai fazer várias paradas anti-RP Olha só, tropa Vou realizar aqui a whitelist aqui no servidor Aqui, mano, rapidão Pera aí Whitelist Mano, eu fiz isso aqui faz muito tempo, velho Nem sei se tá certo aqui Aqui, ó Opa, vamos colocar aqui o iniciar Vamos realizar aqui rapidão Só pra gente poder estar entrando no servidor, velho Olha só, rapaziada Entramos no servidor Meu parceiro Mate, você vai jogar GTA RP pela primeira vez Doido Qual que são as suas animações? Fala aí E olha só, tropa A gente vai estar colocando aqui uma skinzona Vamos fazer uma skinzona bem... Eita, bexiga Bem feona, tá ligado, tropa? Pode fazer um bagulho bem engraçado e tudo mais Então vamos colocar aqui uma skin zoada, mano Deixa eu ver aqui Ó, mano Eu não tenho muito meio que... Ó, não sei o que já fica feio Ó, assim ficou legal o queixão do cara Então, mano, vamos tentar fazer um bagulho... Uma skin make engraçada, velho É a cara do cara Mano, ó, vamos escolher Esse aqui é essa Tem essa outra que também tá engraçada, ó Qual? Essa daqui do narigão Tadinho, macho É o cara, roupa aí, vamos ver Então vamos lá Vamos colocar aqui assim, ó O bicho tá bravo, ó A cara dele Imita ele, imita ele aí Mano, o bicho tá bravo, rapaziada Vamos deixar essa cor de pele assim mesmo? Não tem, não tem, né? Vamos deixar assim mesmo É, sardas É, aspecto Mano, isso aqui eu não vou mudar, não Enfim, vamos logo pro cabelo Que, mano, cabelo, velho Tem que ser um cabelo engraçado Olha isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui tá engraçado pra caramba, velho Mano, tem os cabelinhos arrumados Mas tem os que é meio judiado, viu, rapaziada? Vou falar pra você Enfim, vamos mexer na barba aqui Mano, a barba Deixa assim? Não, deixa assim, né? Assim Não, não Vou deixar assim Sem barba Mano, vou deixar assim mesmo, velho Ó, no peitoral vamos deixar assim Corpo Vamos deixar assim, ó Ficou legal Mano, esse aqui é o personagem Mas, ó, tem o olho ainda que dá pra gente mexer Ó, vou deixar o olho Um olho azul assim De cria Sobrancelha, mano Tem que ser, rapaziada Um personagem engraçado Pense, mano Não gostou do vermelho, velho? Eu quero deixar o personagem brabão, assim, ó Com essa sobrancelha aqui de brabão, ó Mano, o bicho tá bravo O bicho tá bravo, mano Ele 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 não Ele não gostou muito, não Acho que ele não gostou muito do nosso Do nosso personagem que a gente tá montando, não, velho Ele não gostou muito dele, não, mano Ó lá, a cara dele de bravo Ó o bicho dele Hum Mano, ficou engraçado, mano Pescoço Vamos lá Mano, personagem criado, velho Ai, meu Deus Cara Não, primeiramente, calma aí Vamos dar aqui um FPS Rapidão Só dar uma mexida aqui pra você ver Vai, mexe um pouquinho aí Olha como é que é o GTA IP Mexe aqui um pouquinho Mexe um pouquinho aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, tá vendo, tá vendo? Ah, moleque Tá vendo aí Agora pera aí Agora pera aí Calma aí, mano Vamos ver se a gente acha alguém aqui Pra gente dar uma zoadinha Sei lá, perguntar Né Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Esse aqui é policial Opa Bom? Tudo bom, Zé? Por que que seu cabelo é rosa? Por que que você tem cabelo? Hã? Por que você tem cabelo? Ah, mano Porque papai do céu me fez assim, né, velho Papai do céu Como é que você gosta? Não, mas o seu, o seu, você, você deve ter ido lá na cabela e Leila Leila, não foi não? Não Cabei de entrar na cidade aqui, ó Deus Oxe, caiu, macho Tá passando mal? O que é? Eu gostei do seu cabelo, mano Que foi, macho? Tá com medo de mim, é? Oxe Que é que você se afastou de mim, aí virou as costas, por que? Vou comprar um carro Você tem carro aí? Opa, quero Tem como dar carona Esse aqui que é o carrão? Fala, gostei muito do carro Eu gostei do seu carro O que você tá falando? Oxe, é eu, rapaz É porque eu sofro com um probleminha na cabeça aqui, tá ligado? Eu tenho uma doença muito raríssima Raridade de raridade, tá ligado? Aí, né, eu fico... É, cara Só um minuto, só um minuto Beleza, cara O cara não deve ter entendido nada Rapaziada, olha só, mano A gente já começou aqui daquele jeito Puxou um papo com um amigo de rosa ali Mas, mano, tipo, como Achei que ele tinha carro Que ele ia dar uma carinha pra nós Então acabou que a gente pegou uma bike aqui, não foi? É, a gente pegou a nossa bike A gente pegou E, velho, olha só Que eu vou lançar um desafio pro meu irmão, tropa Eu vou deixar lá na praça E vou deixar ele falando com todo mundo Eu quero ver como é que ele vai sair Conversando com o pessoal, tá ligado? Por que que você matou um maluco? Ó, ó, beleza, meu avô Beleza, beleza Beleza, pô Fiquei na boa, beleza? Ih, rapaz, vai matar o cara aí, amigo Mata ele não Fica aí, eu paro Ô, macho, pera aí, macho Aí não Não, não, qual foi? Você me bateu e não não fiz nada pro cê, pai Não fiz nada pro cê, velho Mete o pé, pô Mete o pé pro quê, pô? A rua é tua? Tu comprou a rua aqui? Foi? Mete o pé, cara Tu vai, tu vai Pega ele, rapaziada Ajuda aqui, rapaziada Ajuda aqui, ó Porque me esfaqueia aqui Ajuda aqui, ajuda aqui Ah, matou, velho Cara, bicho, mano Vêi Vêi, isso que dá raiva de GTRP É que tem muito kid, mano Os caras que pagam de bandido, velho Eu fiz nada O cara já veio querendo me matar, velho Mano Tem muito esses caras bandidozinhos online, mano Eu tenho raiva disso, velho É, mano Rapaziada, bandido assim, mano Mata, mata Ah, rapaz Eu vou olhar bem pra cara desse cara Esse sujeito safado Eu vou atrás dele, vixi Eu vou atrás desse cara, velho O cara me matou sem eu fazer nada, velho Olha só, rapaziada, velho Nós compramos um carro aqui, mano Por que, velho? Ó, andar a pé não dá não, macho Eita, peraí Deixa eu te travar aqui Mano Eu estava travado já? Mano Andar a pé não dava não, velho Então, ó Nós tá aqui com o carrão agora Fih Olha só o carrão dos cria Ai, papai Ai, que carrão Mano Pode vir Ferrari na frente aqui Não pega, não Velho Nós vai tentar Nós vai tentar ir atrás de um cara ali, mano Que o cara do nada O cara matou nós Sem nós fazer nada Então, o que que nós vai fazer? Ó, rapaziadinha Dá um ligue na roupinha Que o chiquilha montou Mano Esse saber mudou aqui Não combinou nada com essa camiseta Mas é isso, velho Eu coloquei o fixe aqui Porque é o seguinte, tropa Ó Teve um cara aí que matou nós Mano Nós vai tentar achar esse cara, velho Como é que você tá, meu parça? Tô procurando Eu tô procurando o cara da favela aí, pô Cês não viram ele, não? Pô, eu achava que era o dono da favela, pô Não, é um cara assim que tem um cabelo Que tem um cabelo assim, sabe? Preto Não é tu não O teu cabelo é preto Mas eu tô falando do outro cabelo Entendeu? O cabelo assim, grande Tô procurando esse cara aí, velho O cara lá, tá ligado? O cara O cara me matou lá Sem eu não ter fazido nada, pô O cara me matou lá Sem eu não ter fazido nada Tá ligado? Também fizeram isso comigo ontem Quando eu fui na festa, cara Foi muito triste, cara Mas não liga pra isso não, cara A vida dá voltas, cara Quem faz o mal Recebe o mal, cara É, mano Tem que fazer o bem Não vai se vingar, cara A vingação pra se cumprir Essa é a liga que eu te dou Ô, mano Mas, beleza, viu? Ô, meu mano O que tá aí xingando, pô? Não faz isso da ele, não, pô Que faz isso é inimigo de Deus E eu sou Eu sou amigo de Deus Tá ligado? É isso aí, meu parceiro É isso aí Bota a moral A amizade Ela é boa, beleza? E a vingança nunca é plena Mata alguém e venena Mano, olha a ideia que eu tive aqui Então os pessoal que tá parado de carro ali Ela vai passar Ela vai esbagaçar no carro, velho Para, se preparar Vai, vai, vai Sai do meio, cabeça de rio Não, o que é isso? Opa Mano, o que foi isso que nós fiz? Ela vai tomar ban, velho Primeira vez jogando Você vai tomar ban, cara Não sei, velho Não sei, sei que eu vou embora daqui, velho Abandonar a cena do crime Hum, o cara aí, o cara aí Mano, nós achou o cara, velho Nós achou o cara, nós achou o cara Nós achou o dano de porra do nada Nós achou o cara Não fala, não fala nada Passa direto aqui, ó Mano, é ele mesmo, velho É ele mesmo, velho O cara ia pra ele, rapaziada Olha lá Olha lá, o que que ele tá fazendo ali, será, velho Mano, o que que ele tá fazendo, velho O ruim é que não tem uma arma Não tem nada pra coisar, velho Virou aqui de volta Mas nós bora falar com alguém Peraí, olha onde ele tá ali, onde ele tá ali, ó Por quê? Não pode, pô? Isso aqui é meu estabelecimento Seu estabelecimento? Por que você tem teu nome, pai? Tô vendo teu nome aí, pô Foi mal, foi mal aí, cara Vai bater no carro, velho O quê? Eu não tô batendo teu carro, não, pai Eu não tô batendo teu carro, pô Seu estabelecimento? Com licença, pode entrar, pô A vontade É teu, tu entra, pô Não precisa pedir permissão pra mim, cara Ai, ele gosta de dar res... Opa Opa Ele tá nervoso, ele tá nervoso Vou entrar, vou entrar Ó, eu não entendi, eu não entendi Peraí, vamos conversar, calma aí Calma aí, não tô fazendo nada contigo, pai Calma aí, ó Eu não entendi Você falou que é seu estabelecimento Então por que eu tenho permissão pra entrar? Eu consigo entrar numa boa? Meu estabelecimento é uma ova, rapaz Aqui seu estabelecimento aqui, ó Mano, pra quem não tá ligado Foi esse maluco aí, tropa Que pegou e matou a mãe, tá ligado? No começo do vídeo Mas tipo, calma, não tem como matar o cara no soco Esse servidor aqui não tem como matar no soco E ferrou, mano Que eu não sei o que eu faço, velho Eu não sei o que eu faço, velho Ô, amigão Ô, amigão Ô, velho Deixa eu falar pra tu aqui, velho Não, peraí, peraí Deixa eu falar contigo Calma aí, calma aí Por que você matou os caras, velho? Por que? Não sei, sim, mano Não pode matar os caras, não, macho Vezeme não dá dano, não, mano Ah, que desgraça, velho Opa, tudo bom? Opa, tudo bom? O chefe da favela... Ô, mano Na moral, velho Eu posso entrar aqui na favela, mano? Pode não, vai Fala aí com o chefe da favela, mano? Pode não, meu filho Ele... É que eu preciso de uma ajuda sua aí, mano A gente aqui não tá podendo ajudar ninguém, mano A gente não, 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 não A gente só é morador mesmo A gente tá precisando de ajuda também, gente Ô, mano E essa pistola aí, hein? Essa pistola aí Ai, teu maluco! Meu babaca, trouxa Sai daí, embuchudo! Meu, do carro Opa, 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 opa Oxi! Alô! Já tá dormindo! Lé! Olha o do carro! Olha! Olha o do carro! Ah, mano Morri, velho Sai da montanha, mano Pra fugir do carro Morri, velho Rapaziada, mano O maluco é livre, matou, mano áfico! E來 ação! E aí E aí E aí E aí E aí